As crianças adoram explorar o mundo digital com gadgets, telemóveis, mas até que ponto é que a tecnologia está adaptada às crianças? Bom, Luís, obrigado por teres vindo falar um bocadinho comigo. Já conheço a Beattie, portanto já tenho envolvido na Beattie há algum tempo. Acho que a Beattie traz um novo shift, um paradigma novo para um problema que já está cada vez mais na vera e que é cada vez pior e acho que vai se tornar cada vez pior. Portanto, explica lá um bocadinho o que é a Beattie, para que é que serve a Beattie, é o quê, no fundo. Eu acho que a maneira mais fácil de explicar a Beattie é fazer um bocadinho a analogia entre coisas que as pessoas conheçam de uma maneira mais simples, que é tu quando começas ou quando queres ter uma moto, não é? Quando tu dias uma moto, uma moto grande, tu não aprendestes, não chegas à moto assim, não chegas aos 8 anos, toma lá uma moto. Há toda uma aprendizagem antes de ter dada. Pá, nomeadamente, se calhar começas com o triciclo, não é? Depois passas para uma bicicleta com rodinhas, há gás mais aventureiros que não vão ver as rodinhas ou, pá, de repente as rodinhas não estão lá a fazer nada, mas não interessa. Bicicleta, se calhar não tem mudança, pá, depois passas para uma bicicleta com mudanças, depois se calhar começas a andar numa acelera ou não, não é? Ou motos 50, 125, etc., e depois tens o teu motão. Pronto. Pá, se nós pensarmos no mundo digital, nós, da nossa geração, se calhar tivemos um crescimento tecnológico mais sustentado, não é? Os atários, portões e inputs, não é? Switch e depois o Spectrum, que era uma coisa mais… A tecnologia era mais básica. Pá, mas eram steps de crescimento e evolução tecnológica relativos, não é? Hoje em dia não é isso. Pá, hoje em dia as crianças nascem, pá, mal nascem e vão logo parar, a maior parte de elas ao Facebook, não é? Tipo, um gajo quase não tem opção. Boom! Internet. Pá, de repente, a criança nasce e já tens uma vida digital, estás a ver? Tens algum print digital, mesmo que não queiras, pá, mesmo que não queiras, já estás por dentro das redes sociais, mesmo que não queiras, estás a ver? Pá, porque alguém filmou, alguém filmou, depois começas a crescer, depois começas a fazer uma fotografia, pá, e de repente começas a ter um timeline digital que nós achamos que tem temas, mas agora fazendo anulvia com as bicicletas é, pá, as crianças com zero anos de repente têm um telemóvel, um smartphone, topo de gama, flagships, etc., pá, que são as motões, não é? E tu estás a pôr um telefone, ou um smartphone, ou um tablet na mão de uma criança, pá, e apesar daquilo ser muito bom em termos de usability, pá, as crianças fazem swipes, aquilo é muito simples, pá, é de facto muito simples, e depois é giro, porque há pais que quase que medem a inteligência dos seus filhos pela rapidez, quando eles fazem logo ou não fazem no hospital. O meu filho é super rápido a fazer swipes. É super rápido e consegue não sei o que, ir ao mail e ver as fotografias, pá, mas aquilo é clicar, não é? Em termos de motor, não tem grande ciência, aliás, nós temos um aeropediátrico connosco, pá, que nos diz, é difícil aos miúdos mudarem páginas num livro, estás a ver? Terem que terem a sensibilidade de mudar uma página e não terem trocar três ou quatro de uma vez, agora, fazer swipes num ecrã, pá, boa, é porra, tá, mas é, por isso é que aquilo é bom, estás a ver, porque é tão fácil de utilizar, aquilo é bom. E mais do que o próprio dispositivo, pá, que é o motão, é a mesma coisa que tu pôres a mota, pá, em terrenos que, pouco mais também não estás preparado, e internet, tem isto do mundo digital que é, pá, tu no mundo físico as crianças são sempre acompanhadas, mas há o tema do motão que tu metes na mão da criança, não é? Que é o smartphone, e depois há o tema das crianças estarem sozinhas, pá, as crianças num mundo físico estão sempre acompanhadas, não é? Tens as babysitas, tens as mães, tens as avós, tens as escolas, tens os infatários, ou o papo com alguém, pá, estão sempre vigiadas, estás a ver? E mais não é só isso, é que estão vigiadas num mundo que toda a gente vê, estás a ver? Exemplo, se uma criança sozinha estiver ali atravessar a rua, tu, pá, achas estranho, vais falar-te com alguma coisa, não é? Estás a ver? Tu visualizaste um comportamento não é normal, uma coisa que não faz sentido acontecer. Pá, no mundo digital, portanto, criança, smartphone, de repente, smartphone, pá, entrou num mundo digital incontrolável, e vasto, pá, e com temas delicados. Nós não gostamos muito de... Eu sei que há muito esta tentativa de influenciar comportamentos pela dor, é, pá, é muito perigoso, a rapididade e futurismo não sei o quê, hipografia infantil, pá, são temas muito dark, que eu acho que são bons para sensibilizar em formas mais efetivas, mas nós temos uma forma diferente de explicar isto, que é, as crianças têm uma vontade enorme de aprender, não é? E querem reter tudo, tudo o tipo de informação, e, portanto, quanto mais informação tu lhes dás, mais elas consomem, ok? E, portanto, logo o facto de estar a lhe dar muita informação e ser muito consumido, tem logo o tema de, tá, consomem a informação de uma forma quase contínua e faz com que elas se tornem mais zombies, para estar à frente de smartphones, pá, talvez elas com posturas, aquilo, pá, tu falas, elas não respondem, não ouvem, não ouvem, mas não tem a ver ainda com o tipo de conteúdo, ok? Tem a ver com a relação que elas têm... Com a imersão, não é? Com a imersão que acontece pelo facto de estarem a consumir qualquer coisa, conteúdos, ok? E depois tem a ver com os próprios conteúdos, pá, e não é propriamente conteúdos aqueles mais dark, não é? Há conteúdos ainda menos dark, mas que têm temas difíceis, pá, e vamos já começar por aqueles, as crianças vêm desenquizimados, não é, ou bonecos animados, ou animação. Pá, e há a malta que mete vozes por cima dos bonecos, portanto, a criança acha que está a ver a Porquinha Peppa, mas na realidade está a ver a Porquinha Peppa numa versão mais darkore, está-te a ver? E aquilo, aquilo até pode ser para as crianças baralhas, porque está a ver a imagem da Porquinha Peppa, portanto... Mas está a ouvir uma voz da outra pessoa qualquer. Pá, a malta está a dizer coisas que não interessa, inclusive há um vídeo do TED, pá, que eu acho que é ótimo, para os pais verem, porque explica um bocadinho bem o tema do digital das crianças e os temas... mais perigosos que isto da volta. Vamos partilhar esse vídeo e depois, depois na das malas. Vamos partilhar, pá, porque esse vídeo é, o gás mostra rapidamente como é que a criança começa a ver Peppa, e pá, aí, em 20 segundos ou 20 vídeos depois, que na criança começá-los em pouco tempo, as pai, portanto, ela rapidamente faz... Nex, 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 nex. Pá, passa a ver o Mickey a fazer coisas estranhas, estamos a ver, tipo, comportamentos esquisitos do Mickey que não seriam possíveis na cabeça do Alteza, não é? Pá, e os pais, se calhar, olham, aquilo parece bonecos, não é? São bonecos na realidade, mas aquilo que está a acontecer ali, pá, é muito mais complicado do que possas imaginar. E depois há um... E depois tens publicidade, não é? Às vezes... Às vezes pode estar a ver um vídeo e quando chega lá já está alguém a abrir ovos Kinder e a montar uns bonequinhos... Sim, pá, os ovos Kinder, aliás, há malta que... E depois o que é que a malta no YouTube anda a fazer? No YouTube, tu ganhas dinheiro com vídeos no YouTube, não é? Claro. Portanto, há tudo um modelo publicidade à volta disso. E a malta o que faz é, pá, vai àqueles conteúdos mais válidos das várias produtoras e quem distribui conteúdos para crianças e vê o tipo de vídeo que as crianças andaram. Pá, e o tipo de vídeo, imagina, ia ser um dos ovos Kinder ou ia brincar com um plasticinista. Pá, e depois tu tens malta quase a fazer automaticamente, a criar vídeos iguais... Uhum. Pá, nesse vídeo do TED, o gajo faz uma pesquisa e o gajo encontra mais de um milhão de vídeos desses dos ovos Kinder. Pá, mas aquilo não são vídeos que a malta tem a fazer grande produção e que tem muito trabalho, aquelas coisas... Tem uma câmara, tem uma mão de bocas... Faz uma coisa, aquilo quase, tipo, tem uma coisa de renda, mais automático e os putos consomem aquilo, consomem, consomem, consomem e a malta ganha dinheiro com a publicidade. Para os putos estarem a ver aquilo, não é? Se estão a ver porcaria, não é? Pá, e aquilo não interessa nada, não interessa nada. Não interessa nada. E, portanto, o tema não é o digital. O digital não é o tema. O tema é como as crianças estão no digital, como inicia o digital. Portanto, o problema não é o meio, é o conteúdo em si, não é? O primeiro está no fim, no limite, a ver se o meio é... Nós. Agora o BITIA, não é? BITIA. Porque é que nós aparecemos? Aparecemos porque tentamos endereçar três temas de uma luta, talvez. Que é o tema dos miúdos estarem com imposturas erradas, estarem à frente do smartphone e dos tablets, não é? É o tema da imersão, por estarem a consumir de quase forma contínua, sem break-news conteúdos. E é o tema da própria qualidade dos conteúdos. E tu, para endereçar estes três temas, a nossa estratégia inicialmente passou, inicialmente, e agora, depois, é também esta a final. Para lançar um dispositivo que fosse diferente. Em vez de pôr os motões ou as bicicletas na mão dos miúdos, vamos pôr o triciclo na mão dos miúdos. E o que é que é o triciclo? O triciclo, na realidade, não sei se está aqui, não é? Exatamente. Na realidade, o triciclo é uma forma simples e infantil, e as crianças poderem navegar nos conteúdos. Primeiro, uma forma mais saudável, porque é na televisão, e a experiência da televisão é muito menos imersiva do que a experiência do smartphone. E não tens a parte de zombi. Não tens a parte de zombi, estão sentados no sofá, ou estão a brincar, inclusive nós temos vídeos que fizemos... Mas estão a fazer coisas e estão a ver a televisão ao mesmo tempo? A televisão é quase um... Está ali no background. Um background, segundo plano. Podem estar a ouvir e ver, mas não quer dizer que estejam propriamente, unicamente focados naquilo. Portanto, o tema da impressão e de postura, tu resolves. O tema dos conteúdos, nós resolvemos efetuando curadoria desses próprios conteúdos. Vocês próprios fazem a curadoria... Nós próprios, temos uma equipa de mães, literalmente de mães em casa, que estão a curar conteúdos, escolher os melhores conteúdos, quer sejam conteúdos de ensinamento, quer sejam conteúdos educacionais, e colocam conteúdos na plataforma. Para cada idade, portanto, uma criança dos três aos tais prefere tipo de vídeos, uma criança de seis anos prefere outro tipo, e essas mães já têm experiência e conseguem dizer, para este tipo de criança, eles não serão estes. Aparece-me esse vídeo. Nós, antes de chegarmos à caixa, lançámos uma versão para tablets de smartphones, que parece um bocadinho contraditório, no aspecto em que, está bem, mas vocês querem lançar uma caixa que resolve um tema de postura e de impressão, e agora estão nos tablets de smartphones. É verdade. Sim, mas já estão a resolver um dos vossos pilares. Mas estamos a resolver um tema, naquela conversa que tivemos com todos os pais, era o tema que mais saltava, aquele tema dos conteúdos. Há pais mais sensíveis para cada um dos temas, mas o tema dos conteúdos é, é transversal. Pode ver. Pai, e... Então, vocês lançaram uma app, no fundo, que uma criança pode estar a ver, não é? E o pai, do que eu sei, tem outra app em que pode controlar também que tipo de conteúdos, e pode adicionar novos conteúdos, não é? Sim. E, portanto, assim, a criança só está a ver conteúdos curados, e não vai aparecer lá coisas que não deviam aparecer, certo? Exatamente. E eu, através da minha app como pai, posso escolher os conteúdos que ela está a ver, mas também posso adicionar outras coisas, porque do que eu sei, vai ser, tem três pilares, que é o... Play, Grow, Love, não é? Play, Grow, Love, exatamente. Que é ver coisas, explica-te o melhor por certo. Tá, o Play é, pai, conteúdos mais em surtenimento, vídeo, muito vídeo, o Play é Play de vídeo, não é? O Grow são conteúdos educacionais, também alguns vídeos educacionais, mas também atividades para as crianças, para aprenderem a contar... Pequenos jogos, digamos assim. Jogos, jogos didáticos, jogos didáticos, ok? E a terceira? A terceira tem a ver com, pá, com conteúdos de partos familiares, não é? Ok. Nós temos imensos conteúdos, nossos telemóveis, e dos miúdos, os miúdos gostam muito de se ver quando são pequenos, portanto, posso ouvir a ver o espelho quando começam a dizer o nome, antes falam-se da terceira pessoa que mais estão a falar no singular, e portanto está aqui, e é uma forma dos pais poderem partilhar os vídeos com eles, inclusive também com outros familiares, através da app dos meus pais. Ok. Pronto, e portanto agora vocês têm uma app, isto está a funcionar no mercado, não é? Posso fazer download. Posso fazer download. Está disponível em Android Beatty Kids, em Android... Tem Android e iOS. Android e iOS. Perfeito, Android e iOS. E o próximo step vai ser? O próximo step é, pá, é chegarmos àquilo que... Que vocês queriam no início. Que na realidade é a razão pela qual nós começámos, pá, que é chegar a esta caixa... E tem outra vez os três pilares, não é? Play, Grow, Love, a mesma lógica, conteúdos essencialmente na televisão, os pais continuam a poder fazer a curadoria dos conteúdos e adicionar conteúdos familiares, e partilhar também com a família e comigo, etc. Mais, muito parte educacional, e porquê? Porque esta ardua atrás tem um cerómetro de giroscópio, que na realidade é... É o I, é o I, não é? Portanto as crianças podem brincar com o movimento, portanto há aqui coisas para desenvolver parte motora, que é importante no lado das crianças. Isto é a materialização daquilo que nós acreditamos que deve ser a introdução do digital de uma criança. A pessoa, em vez de começar com uma bicicleta em rodinhas, aqui deve começar com a beating, uma coisa mais curada, uma coisa mais controlada. Isto é o triciclo. E depois do triciclo, sim, pode passar para smartphones, para YouTube, etc. E ainda bem que voltaste a esse tempo, que este é muito relevante. Nós não ambicionamos substituir os smartphones da vida, ou os consoles, ou os playstations. Nós achamos que, da mesma forma que tu não tens uma moto aos 6, também não deves ter um smartphone aos dois, estás a ver? E portanto é a Beatty, dois, seis, sete, oito. Oito, há pais que decidem pôr o smartphone na mão dos miúdos, acho que tenho a opinião que deve ser mais tarde, mas falo que falo. Dez, miúdos têm um smartphone, e a sua vida tecnológica continua, e nós já fizemos aquilo para o qual nascemos e acreditamos, que é introduzir os miúdos nos instalar de uma forma diferente.